Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Seguinte, hoje vocês vão acompanhar uma entrega utilizando o monociclo elétrico, vamos lá! Já que ele falou, então vamos lá! Primeiro passo de tudo é colocar as proteções. Esse passo aqui é bem demorado, porque eu utilizo várias proteções. Eu uso cotoveleira, que como vocês podem ver é bem difícil de colocar. Eu uso também joelheira e também uma proteção na mão, que se chama o wrist guard, que vocês podem ver aí. Na moral, que essa é uma das partes mais importantes, porque ela protege a mão, principalmente em quedas ou quando você precisa bater a mão em alguma coisa. Obviamente também uso capacete. Aparementações e mochila colocada, bora! Agora eu abro o clicativo do iFood, onde está escrito em disponível, eu clico e deixo disponível até tocar uma corrida. Dependendo do dia e do horário, ela toca bem rápido. Dependendo, pode demorar bastante. Aqui tocou a nossa primeira corrida de 3.8 km. Eu deslizo para a direita e aceito a corrida e vamos lá! Primeiro ponto positivo de utilizar o monociclo elétrico é esse aí. Vocês podem ver que eu estou na ciclofaixa, depois eu vou para a rua e eu também posso utilizar a calçada. Mas é claro, sempre com cuidado. Continuamos andando um pouco até que chegamos no local da coleta. Vamos lá, eu confiro se está tudo certo. E agora eu vou entrar fazer a coleta. Eu sempre costumo encostar meu monociclo na parte de fora dos ambientes, ou se for em algum local meio perigoso, eu posso até deixar na parte de dentro do estabelecimento. E por...